Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos 17 de abril de 2022 Amados nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho recebido por uma irmã cuja conta se chama Jesus Cristo está voltando Há um ano atrás ela teve um sonho com uma bebezinha e eu fiz esse vídeo O vídeo se chama O Rápido da Bebezinha E agora um ano depois ela tem um outro sonho com o bebê também Então vamos verificar em detalhes o que foi mostrado a essa irmã Irmã Gisele Apaz Fiz o relato agora no vídeo de um sonho que tive há um ano e a irmã postou Foi o Rápido da Bebezinha O incrível é que hoje tive praticamente o mesmo sonho E muito me admirou porque foi quase na mesma data Creio que não pode ser coincidência Eu sonhei vendo uma bebezinha dentro de um bebê conforto Aqueles acolchoados pequenos E sua mãe havia colocado a bebê numa estante alta Mais ou menos da altura de uma pessoa adulta E olhei a bebezinha deitadinha no seu bebê conforto Ali num local tão impróprio E pensei assim É perigoso essa bebezinha nessa estante alta e quase na beirada Ela pode escorregar e cair Nisso, de repente, olhei de novo pra estante E a bebê tinha desaparecido Fiquei admirada e procurando a bebê pelos cantos da estante Por trás da parede da estante e nada Nisso, vi a mãe da bebê chegar no local E ficar procurando também a sua bebê Observação A estante era de cimento Tipo laje de casa Todas as prateleiras da estante Eram de laje E a bebê estava em uma dessas prateleiras No alto E o sonho acabou Eu e a mãe da bebê Sem entender como ela sumiu dali Quando acordei Entendi claramente Que era o arrebatamento E me lembrei do meu sonho Que a irmã Gisele havia postado ano passado O que achei mais incrível É que é quase parecido um sonho com o outro Estamos de partida mesmo Maranata 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL